Oi, amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu estou bem. Gente, eu tenho esse tronco aqui, ó, de madeira, e eu quero fazer um arranjo para plantar suculenta. Então, eu tive uma ideia, e eu vou mostrando para vocês qual que eu estou pretendendo fazer. Espero que sirva de inspiração para vocês também. Até mais! Gente, ó, não repara que está tudo sujo, que é que choveu. Graças a Deus, estou contente que choveu. E esse é meu banquinho de guerra aqui, que eu trabalho. Peguei essa placa aqui, ó, que é de caixote. E ele veio até com isso aqui, eu vou deixar para servir de pezinho. Aí, eu já cortei, olha, os tronquinhos, e eu quero que apareça esses nós, porque eu acho bonito. Eu quero que o mais rústico, melhor. Estou pretendendo, ó, agora pregar ou parafusar eles aqui, ó. E eu mostrei para vocês já faz um tempo. Eu comprei esses vasinhos aqui, que é para plantar suculenta mesmo. Então, eu vou pôr um nessa altura, o outro nessa, aqui, e esse outro nessa altura. Então, vai ficar mais ou menos assim. E ainda tem... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui ele parar. Vou mais um pouquinho para cá. Só para vocês terem ideia. Ai, fica. Ficou. Não. E eu tenho ainda, esse vasinho de barro, que ele também é bem rústico, eu dou vontade de pôr aqui. Deixa eu parafusar e mostro para vocês. Ai, gente, aí no canal também tem o projeto desse banco, feito com pallet. Uma hora, se você quiser se arriscar, fica um cantinho muito bonito da sua casa. Vamos voltar lá para o nosso projeto. Olha, pessoal, deixa eu mostrar como está ficando. Ó, não reparem o barulho externo, porque tem uma construção aqui perto. Olha, eu preguei com prego. Cada um dos toquinhos aqui por trás, ó. Tudo foi prego. Aí, eu peguei um prego quente, fiz um furinho em cada vasinho e preguei também com prego. Nem precisou de furadeira nada. Só para cortar, que eu usei a serra tico-tico. Mas, com certeza, com uma serrinha daquela de arquinho ou serrote, resolve muito bem. Agora, eu vou colar aqui um pouco de musgo, para dar um aspecto mais rústico ainda. E depois, eu vou plantar as suculentas. Então, eu venho quando eu tiver plantado as suculentas e ter colado aqui o musgo com cola branca. Pessoal, eu simplesmente amei esse projeto. Ele ficou rústico, mas ficou bonito aparecendo esses nós da madeira. Tem até esse link que está grudado na madeira. Apesar que essa madeira já está bem sequinha. E você gasta quase nada para fazer. Eu demorei uma hora e meia para fazer esse trabalhinho. E também gastei praticamente que nada. Olha, eu coloquei esses passarinhos para enfeitar. Eu acho que ficou bem bonitinho. Vejam só o musgo colado, como dá um ar mais rústico ainda. Plantei essas suculentas. Elas crescem, ficam bem abertas, bem grandes. No fundinho, gente, para não escapar terra, eu coloquei um pedacinho de TNT. E as perinhas para enfeitar. E aqui você pode estar brincando também. Você pode estar tirando os passarinhos e pôr vasinhos. Eu só não pôs o vasinho de barco, eu só estava só com um. Olha, se você pôr o vasinho, aqui é um cacto. E aqui é uma outra suculenta. Deixa eu pôr de longe para vocês verem. Olha também como fica bonito. Então, dá para você brincar, pôr joaninha aqui, sapinho, ou outra plantinha que você gostar. Eu vou colocar os passarinhos, porque eu gostei mais com os passarinhos. Gente, se vocês gostaram desse projeto, que ficou muito bonitinho e fácil de fazer, por gentileza, deixa o joinha para nós. Se inscreva no canal, se você gostou. Me sigam lá no Instagram, arroba nilkenderleinelife. Postem as suculentas de vocês também, as suas orquídeas. E eu fiquei muito, é, achando muito gostoso de fazer esse trabalho, porque foi prazeroso. Gente, a gente se vê outro dia. Fique com Deus. Um grande abraço. E até outra hora. Tchau pra vocês.